Vagancei a divisão, esparra bem, peguei sua opinião, um, dois, vizem Se der palpitação não dá nada, conta até três, negrita dela, caia, cala, gris, samba, não vai Se deixa, confira e vem cá pra ver se aguenta, miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo, eu senta, mamacita fala, vagabundo, eu senta Os que eu te deixo, confira ou se bater, de frente periga, cair Jaque é pra, jaque é pra tumba, tumbem, bem bem Jaque é pra tumba, tumbem, bem bem Jaque é pra tumba, tumbem, bem bem Transcrição e Legendas Pedro Negri